Oi pessoal, a pedido da minha amiga Giovana, vou fazer o meu tour pelo quarto, vamos lá? Aqui é mais para a parte dos meus pertences, que aqui é meus relógios e alguns chaveiros, aqui é as minhas coisas de cabelo, meus estalos de salão, meu kit de pulseiras, meus cofinhos aqui, meu abajur, meu troféu das frutas, as minhas joias aqui, aqui é brinco, tá? E aqui são as fitas, que eu guardo, o Bodear das Ever, que eu já fiz o review dele, com uma caixinha vazia e um chaveirinho, tem umas fotos aqui, aqui tem uma porta lápis, que eu guardei esse lápis, esse que eu estou vendo, botou a foto dos frutos que eu já mostrei, uma foto aqui de uma balé, uns livros que eu vou adorar, que eu também acho que já falei, e esse enfeite de porto de galinhas, e eu vou mostrar agora o que tem minhas gavetas aqui, ah, e ali é a minha televisão, com alguns enfeites, e esse enfeite de gatinho ali. Dentro dessa gaveta tem broches, essas coisas assim, tem esses, eu tenho três desses bichinhos aqui, que eu vim em McDonald's, tem outro aqui e outro que eu não sei onde está, mas está aqui, aqui, aqui ela vai para a minha televisão, que está toda, toda bagunçada, meus gibis, que eu arrumei essa gaveta hoje, e algumas coisas assim, como temas já feitos, para mostrar o meu guarda-roupa, aqui eu mostro para casaco, saio e tudo, aqui eu usava um monte de fotografias, minha televisinha, e algumas coisas, minhas capinhas de celular estão aqui, aqui tem meu travesseiro, minhas franhas, meus lençóis, e meus sapatos, que dá para arrastar embaixo também. Aqui tem o meu espelho, e tem esse enfeite, tem uma borboleta, e eu acho que isso daqui é uma mariposa, não sei, tem a bailarina, que o pé dela infelizmente cobrou, e esse balancinho aqui, abrindo, tem mais roupa, aqui é onde ficam as minhas meias calças, minha meia e etc, meus pijamas, aqui é algumas coisas de piscina, tem uma louca, tem minhas toalhas, e meus negócios em pé, e quando chegar o inverno, aqui é a gaveta da bagunça, quando chegar o inverno, eu vou pegar essas coisas de inverno, e vou passar para cá, e daí os biquinis vão vir para cá. Vou mostrar aqui, alguns vestidos, essa fantasia que minha avó fez para mim, que é da Elsa, minhas calças, tudo, minhas bolsas, minha lancheira, e minha mochila, e aqui alguns livros dos anos passados, aqui é onde eu sento de vez em quando para ler um livro e tudo, e embaixo é um baú de brinquedo, aqui tem alguns animais de pelúcia, umas cupcakes, esse cachorrinho aqui é mecânico, no despertador, esse engenho faz uma oração, mas ela é muito comprida, esse quadro, meu ursinho de pelúcia preferido, e a minha cama, ela tem uma cama reserva, mas ela está sem ver no sol, aqui tem mais alguns livros, gente, só para esclarecer, eu amo animais de pelúcia, e aqui tem mais brinquedo, ali na prateleira de cima, tem dois bonequinhos, ali é mais para Ever After High e Monster High, só tem duas Ever After High, e eu acho que cinco Monster Highs, ali tem um quadro, aqui, tem essa engenho que acende umas luzinhas, e esse negocinho de música, que faz uma musiquinha, e ali tem um brinquedinho da Polly, na porta, uma foto da Júlia com um ano de idade, é, com um ano de idade, um aniversário na verdade, e ali está escrito Júlia, e aqui, tem esse negocinho aqui, que eu guardei dois bonecos, bolsinhas, minha enxerga, minha venda, e um cabide, e aí, então pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado, então, beijos e tchau!